Música 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 Aí ó, quem reclama de Arrows Major aí ó Fala, ah os caras vão trair radar Os caras vão trair radar Eu sinceramente não sei o que é pior Se é uma Weaver support ou um Storm Spirit support, eu não sei Sinceramente, por enquanto eles estão disputando Farm Enquanto isso a Droll Vem fazendo seu trabalho, vem de Vem de carry aqui do rei dos pombos também Esquilo vem jogando Primeira varada, controlou Fome de batalha, vai a lambrecada Veio missão mágico, controlou e agora Esquilo, olha a briga Olha o Esquilo, vai se matar Cê matou Cê matou Quem disse que isso não é Arrows Major gente Tá aí ó Você que tem dúvida Da Arrows Major Tá aí meu amigo Valorizante Vai pra cima Controle Olha o Sukushi Mal posicionado Lambrecada, foi aí o missão mágico Olha onde é que ele foi Ele vai se matar, o D vai se matar Tá jogando Tá jogando Que sabe hein D Toma uma lambrecada, passa no nada Enquanto isso, eles vão pra cima Tá sendo controlado, voltou Mais uma vez, onda terrorizante Fome de batalha, missão mágico Mais uma lambrecada, será que ele vai conseguir? Não Agora voltou o Greystroke Tendo, tomando a briga o esquilo Consegue salvar E olha o dive Olha o x1 Olha o x1 Olha o x1 no rio Olha o x1 no rio Agora foi x1 debaixo da torre Agora foi x1 debaixo da torre Mas olha na parte de baixo, olha o controle Greenstroke, lambrecou todo mundo Venge parou Venge ficou parada e ela conseguiu sair Mas o tapa não Consegue viver Por muito pouco agora Matam o hc, mas Olha só, tudo tranquilo Pra que usar varinha mágica né Eles que vem fazendo aqui Storm hc cadeirante Disse o nosso amigo O urso peludo É isso urso Essa era o dos Major, meu amigo Nós temos Storm cadeirante Olha só o Alucard Vem chegando, controle Amarrou a criança Só que tem, olha a quantidade Vai pra cima e só ladinho Só ladinho BR Enquanto isso tem muita gente Mas por que o Gabal não usou essa A esfera Vai controlando Onda aterrorizante Chegou pra cima Esquilo muito mal posicionado Tem a troca Vai trocar não Não tem como Fome de batalha Missil mágico agora Fazer na frente Mais uma vez Olha só Ele vai se matar Ele foi pra cima Já levou o primeiro Deu o grito Segundo Cai agora Rei dos pombos Vai errar machadada Errou Vai se matar Troca de dois Enquanto isso a Alucard vem fazendo seu trabalho Ai meu Deus Esse é a Arnold's Major galera Murta tomando uma sacode aqui na parte de cima do mapa Pra matar E agora João E agora Corre gritando Garoto Foi pra cima Alucard Bumbum guloso Agora vai tomando muito dano Amarrado Controlado E é eliminado Mais uma vez Olha o Axe Chegou pra comprar abrigo O Axe vai se matar também Bela morte do Axe agora Sucuxo utilizado D vai tentar sair Vai tentar comprar Silenciado Mais uma vez Olha o D Vai tentar sair Lápis temporal Dust utilizada no vazio E agora mais uma vez Vai se matar o João Hahahaha 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 Boa João Hahahaha 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 E esses storm foi meado de vida Será que não vai conseguir sair não? Utiliza o seu bálsamo de cura agora milagroso Tá...